E fala rapaziada, Geração Gamer na parada com mais um episódio do N11, que até o momento tá com a número 9, a gente já tentou em duas aberturas de janela pedir a 11, mas o Real Madrid tá sendo duro, vai! E eu sei que muitas pessoas comentaram no último episódio pra gente de repente topar essa oferta, se ela realmente se concretizar do Manchester United pra jogar o lado do CR7, já que provavelmente é só a última temporada aqui no jogo e uma das últimas da carreira da vida real dele. Seria top demais com certeza N11 e Cristiano, o porém rapaziada é que o N11 é centroavante e o Cristiano também cara, tá jogando nessa posição e daria ruim os dois ali, um seria reserva do outro e vice-versa, eu não sei, comenta aí o que vocês acham, detona no like se tá amando essa série, a gente tá a dois pontos do Atlético de Madrid, vamos buscar liderança de novo e dependemos do seu like. Bora bater os mil pra desbloquear o próximo episódio, o quanto antes, se é novo, se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, a ideia é trocada por lá, mano, confiram os stories, eu sempre tô postando. Autoriza o árbitro, bola rolando contra o Getafe, hoje provavelmente já começam as oitavas de final da Champions. N11, N11, opa, carrinho por trás aí no camisa 9 e vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo, a gente protegeu, ó, e ele veio na maldade, véi, arrebentando a perna direita do N11. O juizão tá marcando falta, né, falta em cima do N11, a bola é boa ali, é um escanteio, um mini escanteio, uma bola venenosa, eu tô ligado, bateu fechado. Agora sim, um escanteio de verdade ou não, tirou a defesa, mas é, no pé do moleque, penteou ela, escondeu, vamos sair, vamos sair, vai no carrinho, desiste não, cara. Ah, tem opção, Valverde, com N11, vamos proteger e tocar, frente pro Rodrigo, mete calcanhar, Rodrigo, mandou ela, ainda tá com o moleque, vai, 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 caiu, é nossa ainda, Rodrigo, segue no lance, levantou ela na área, não tinha ninguém, a sobra, Valverde, N11, protege, protege, gira, bate no cantor, pra fora, pra fora, 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 0x0 em pleno Santiago Bernabéu. E pro nosso azar, o Atlético de Madrid goleou, o Celta é 4x0, agora abriram 4 pontos na liderança e o Barcelona e o Vila Real encostaram, hein, ó, o Vila tá 3, o Barcelona 2. Acredito que pode ser a chuteira também nesse azar, vamos trocar, né, a gente já tá alguns jogos com essa verde e eu vou escolher a preta, vamos voltar às origens, mas com estilo, usando essa chuteira da Nike. Bola rolando contra o Granada, recuperar os pontos fora de casa, os que a gente perdeu no Santiago Bernabéu. Começou tenso, falta pro Granada, vem bola direta na rede, 8 minutos, 1x0, o capitão ali bateu bem. Olha o chute, pegou na veia, cara, na gaveta. Tem bola, tem bola, aí o Vini, vai Vini, vai Vini, vai Vini, tentou, volta de novo, outra bola de 3 dedos pra ele, recupera, rebola essa pro N11. Tem parada, cara, ele deu vantagem, eu preferi a falta. Bola cruzada aí, vai sobrando com o Granada, fim do primeiro tempo. Outra jogada, Rodrigo, aí toca bem na esquerda, o Vini tá com ele, e a gente tá na passagem. Aí sim, cara, agora sim, segurou, não deixa sair, limpou, parou, parou, e não foi pênalti, ou foi? N11 tá sentindo, amarelo pro cara do Granada, vamos ficar de olho no moleque, e se foi realmente pênalti ou não. O domínio ali, a câmera não vai mostrar o lance, mas realmente tava fora da área. N11 já se recupera, tá em campo, vem bola do Rodrigo, cruzou na primeira trave, mas não chegou pra gente. Vamos encostar com ele aqui, bora, Rodrigo, rapidinho o time. Rodrigo tá ali, mas a esquerda é do Vini, então devolve, irmão, vamos, vamos, meteu essa, quase, quase, deu pra chegar. Olha, recupera, N11 vem no embalo, Real Madrid tá jogando com mais raça, tá buscando, tá pressionando, tá chegando junto. Falta um pouquinho de sorte, Rodrigo passando, N11 correndo, pediu o lançamento. Posição legal do garoto, vai, vai pro embalo, mais uma falta nele, tá colecionando. Bora ver se esse cruzamento vem caprichado, ele não vem, ele não vem muito atrás lá na segunda trave. Temos o lateral ainda, já cobrado, vai cara, opção time, opção time, vamos no 2, vai cara, vai, manda, mandou. E tá boa, tá boa a posição legal do N11, vai trazendo ela pro meio, prepara o canudo, vamos, chumbo grosso. Eita, que pegou mal demais. Aí o garoto tá dominando, tá esperando, bolão, hein, bolão, desce vários do Real Madrid, bola cruzada é no David Neres. Tem desvio, tem escanteio, um minuto mais os acréscimos, ah, velho, David Neres, não, David Neres. Não era escanteio, era tiro de meta. 4 minutos de acréscimo. A Zica no mínimo tá braba, cara. Vem bola ali na área, N11 pede, vai, 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 solta! Tá bom, vai, garoto! Gol do Real Madrid! Pra diminuir o prejuízo, um pontinho agora é vitória, irmão. A gente iniciou a jogada, passou recebendo e já bateu. O goleirão não segurou o chute forte do camisa 9 do Real Madrid. O uniforme tá lindão, hein, olha o uniforme do Real Madrid. Tem bola rolando, vamos tentar vencer o Real Betis no Santiago pra voltarmos, porque o Atlético de Madrid tropeçou, velho. Eles perderam o último jogo, então a diferença caiu pra 3 pontos. Valeu demais o gol do N11 no finalzinho. Aquele rabisco a x-passo! Começou, insandecido o nosso camisa 9. Bola curtinha pro Vini, não foi. Foi ali na entrada da área. N11 escapa um pouquinho, pede essa, vamos achar espaço, protege. Penteia, acha mais um tapa de leve ali na passagem, manda. E mandou, e ele chega já cruzando. Tinha endereço, o goleiro foi esperto. Mais uma jogada, bora time, bora acreditar, Real Madrid. A gente tem que voltar a jogar aquele futebol, ou no mínimo vencer os jogos. N11 inverte a jogada, aí o Real trabalha, volta ela invertida pra esquerda. Tapa de qualidade do Valverde já girando. Tem bola acionada ali, era no N11, mas aí o camisa 2 tirou ela da gente. Meteu cruzamento ainda com o Real, Valverde, camisa 2, bola pra quem? Aí, boa, cavou, cavou. Vá, mano, para, velho. Vamos buscar o jogo, hein. Vamos buscar essa jogada sempre. Aí ele sai pela direita. Tem 3, tem 4 os jogadores do Real. Pode cruzar, Asensio. Meteu essa no N11, girou pra bater, caiu, pediu um pênalti. Nunca que o juiz daria. Mas a gente tem escanteio. E pode ser agora. Pode ser nessa, no capricho, no talentinho. Vem bola viajando. O N11 subiu, testou, voltou. Tá dentro da área, ninguém finaliza. E acaba o primeiro tempo. Mais Real, mais Real Madrid. N11 faz o facão, pede essa. Nossa, mano. Sempre tem um marcando em cima. Bateram cabeça ali os dois zagueiros. O goleirão foi obrigado a dar balão. Real Madrid pegando toda a segunda bola. Asensio já inicia a jogada. N11, de primeira com o Balverde. Encostou ali o Malvadeza. Tabelou, botou ela pro N11. Vai, Vini, vai, Vini. Toma essa. Ah, cara. Os caras do Betis estão ligados. Eles não dão mole. Mais uma jogada, mais uma chegada. Esticou ela pro Malvadeza. Passou pedindo. Corte da defesa. Bola real ainda. Vai meter essa. Tu, tu, tu. Tá de brincadeira. É, cara. Tá uma zica que eu vou te falar. Na moral, tá uma zica daquelas. Real Betis não chutou uma bola no jogo. Não chegou uma vez sequer. E a primeira que eles resolvem ir pra cima, ó. Cruzamento ali. O camisa 2 falhou. E é gol do Betis. Mais uma última chance no jogo. Abertura pro Neres. É o Rodrigo, aliás. Tocou. N11 na área. Cruzamento pro David Neres. E ele vai dar pênalti. Ele vai marcar pênalti. Nada. Falta de ataque do David Neres em cima do Bartra. E realmente foi. Ele chutou o calcanhar do zagueiro. Seis pontos a diferença do Atlético de Madrid. Vamos enfrentar o Celta. E que vacilo a gente tá dando nesse episódio. O time ainda não venceu. O N11 ainda não marcou. E tá uma zica das bravas. Aliás, a gente marcou sim, né? A gente fez um gol. Chega mais uma vez. N11 solta a bola aí pro David Neres. Vai protegendo. Calcanhar maroto. O N11 solta a pancada. Manda por cima. Passou perto. Outra bola. Pressionada. Ele consegue o toque. Vamos na passagem. Vai. Deixa ele cruzar. Manda. Manda. Mandou. Vem bola. Goleiro sai nos pés do N11. Tá ali, ó. Toca no Neres. Toca no David Neres. Não vai tocar. Ele vai tentar uma jogada de efeito. O N11 tá sozinho. Agora que era pra tocar. E o cruzamento. Bola no travessão, irmão. O Zika Braba termina o primeiro tempo. Segundo tempo em andamento. Pode lançar a Braba. Meteu ela ali pro N11. Vai na linha de fundo. Vai N11. Vai N11. Chegou no máximo. O passe não vai no David Neres. Caramba, mano. Caramba. Tem mais jogada. É um nível insano aqui no PES 2021. Pra ficar emocionante. Grande cruzamento. Outra chance do David Neres. Moleque, escapa de dois. Ah, o David Neres não dá, né, velho? Coloca o Vini aí. Coloca o Vinícius Júnior, pelo amor de Deus. David Neres não ganha uma, cara. E quando a gente toca, ele finaliza. Ele nunca faz o gol. Segue. Bola. Agora é o céu. Tá tentando. Chute em cima. Voltou. Vai fazer. Spalmou. Nosso goleiro. Vamos acordar, time. Vamos acordar. Vai na boa, Rodrigo. Veio ali buscar a jogada. Aí já tá com a defesa. O N11 tá pedindo. O time tem que ter pressa, velho. A gente precisa da vitória. Valverde esticou ela na ponta esquerda. Mas aí já forçou o passe. Moleque, pega essa. Toca mais uma com o David Neres. Ele volta e vem passando. Vai Neres. Vai Neres. Eita, David Neres. Agasalhou ela. O N11 vai chutar pro gol. No travessão. Eu tentei surpreender. Todo mundo imaginava que a gente ia tocar pro meio da área. Falei. Qual é, mano? Todo mundo tá marcado. Vou finalizar essa. Mandamos ali. E ela quase entra. E tem bola com ele. Já lançou. O Valverde. O N11 entrou em campo. O Vini Júnior, aliás, tá em campo. Bola com o Vinícius. O N11 escapa ali pra trás. Pede essa agora, agora, agora. Na boa, na boa. Chama, chama, chama. Preparou. Mandou. Defendeu o goleiro. Eita, que não vai pro gol. Segue o time lá na frente. Lateral cobrado. Tô contigo. Recebe. Vai. Marcação em cima. Cavamos uma grande falta. Quem sabe nessa bola parada ali, malandramente, o N11 conseguiu. Quem vai pra bola tem que fazer. Eu acho que é o Rodrigo, hein? Ele foi. Ele bateu na barreira. Aí é escanteio. Era o Rodrigo mesmo. Temos escanteio, então, vamos ver qual é agora. Valverde na cobrança. Vai meter essa na segunda trave. Rodrigo Vini Júnior. Vini Júnior. Gol do Real Madrid. Nos acréscimos. Quem sabe a primeira... Eita, a primeira vitória nesse episódio pra mostrar que essa série, mano, ficou insana de difícil. Bola na área e o Rodrigo sobe. Mas o Vini, antes, vai lá e mete ela na rede. E acabou, hein? Acaba o jogo. Voltamos a somar vitória nesse campeonato. E 1x0 fora de casa. Vai fechar a janela de transferências agora. E eu acho que não teve proposta. Só realmente oficial, né? A oferta de negociação pra renovar o contrato com o Real e aquele rumor pra ir pro Manchester United. Tô ligado que se a gente pedisse, né? Eles iriam topar na hora. Mas aqui não. A gente quer fazer história no Real Madrid. E digo mais. Saiu o sorteio das oitavas de final. Tem pedreira pro Real Madrid. Encarando o Chelsea. Um dos últimos campeões aí da UEFA Champions League, né? E vencendo aí o Palmeiras na final do Mundial de Clubes. Real Madrid vs Atlético Bilbao. Mais um jogo da La Liga agora pra embalar de vez, hein, cara? Vamos caprichar. Eu sei que o nível tá muito difícil, mas eu sei que vocês também tão curtindo. Que não tem graça também, né? Você sempre fazer gol, sempre dar assistência. Sempre ganhar e ser a coisa mais fácil do mundo. Aqui tem que ter dificuldade pra ficar maneiro. E já tem bola tocada. A Enionze chegou, cruzou pra trás. Não tinha ninguém fechando. E vai ter outra bola, hein? Bateram um escanteio. O Marcos tá com ela. O Enionze volta pra ajudar. Um, vai, 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 cara. Vai, desiste, não. Vamos, time. Vamos, time. Pressiona aí. Não deixa os caras chutarem. Já pode acabar, né, juiz? Já pode acabar. Quatro minutos de acréscimo, sendo que ele marcou zero ali. Bola no alto. O Enionze afasta. E agora sim, vamos pro segundo tempo melhorar aí muito do que a gente jogou no primeiro. O time já vem trabalhando logo de cara, pressionando. Boa. Vamos trabalhar um pouco também pela direita, né? Só jogados pela esquerda já tá muito manjado pro adversário. Mas eles forçam, né? O próprio time já vai procurando o Vini. E o Vini chega, mandou essa pro Enionze. Limpou, tocou pra trás. É pra chutar, mano. Bate de primeira, devolveu o Enionze. Experimenta. Pegamos mal. É, rapaziada. O que tá ruim pode piorar. Juizão marca penalidade máxima pro Atlético de Madrid. O Militão acabou realmente puxando. E depois acertou sem bola. Aí não tem jeito, véi. Aí não adianta nem rezar, Militão. É, pênalti pro time do Atlético Bilbao. Vem na cobrança. Dezesseis. Cacetada, véi. Indefensável. 1x0. Só manda, mano. Só manda pra correr. E ele pede, ele recebe. E aí os caras erram o passe. Já vai, Enionze. Boa. Vamos, vamos, Valverde. Vamos, Valverde. Aí não, Valverde. Tá marcado o cara. Bola pro Rodrigo. Já perdeu também. Protegiu, tocou. Vem que vem. Vai, mano. Vai, mano. Acredita. Enionze. Calcanharzinho. Vai, vai, vai. E ela não entra. Camavinga finaliza. O goleirão faz milagre. Na tabelinha marota. O Enionze meteu essa. Deixou Camavinga sozinho com o calcanhar. Ele bateu bem. E que o goleiro foi melhor ainda. Tem o escanteio então. Bola subindo. Enionze. Rodrigo. David Neres. David Neres. É gol do Real Madrid. Empata o jogo. A gente tá de volta na parada, mano. Tá de volta, David Neres. Dava o Enionze ali, mas a bola chegou melhor pra ele realmente. Conseguimos a posse de bola ali na saída errada do gol nosso. Graças a Deus o Atlético deu vacilo. Enionze toca. Já estourou em muito tempo de acréscimo. A gente segue tentando. Segue arriscando. Ah, ele tava impedido. Eu não acredito. Eu não acredito que esse Camisa 2 tava na banheira, véi. Ele já fez uma lambança hoje, tomando uma bola ali, não ganhando pelo alto. A gente tomando gol por culpa dele. Agora o cara fica viajando ali, impedido. Ah, mano. Perdemos a chance de uma virada histórica. Mas que a verdade seja dita, tá complicado pra gente. Atlético de Madrid venceu 4x2 o Valencia e abriram 8 pontos. O Barcelona igualou. A gente tá à frente deles com 6 gols de saldo. De resto, tá tudo empatado. E pra piorar, a gente tá fora da escalação com uma lesão. É uma lesão curta. O Real Madrid venceu. A Real Sociedad. A gente segue a 8 do Atlético de Madrid. Ele segue fora da escalação aí. Mais um jogo da La Liga. O Real venceu de novo, pelo menos simulando. O time tá vencendo. E aí sim, hein. Diminuímos pra 5 pontos. Ah, vantagem do líder. O Barcelona segue empatado com a gente. E agora o N11 tá com 86 em overall. Temos a Copa do Rei contra o Sevilla. E ele vai tá de volta? Tá sim, mano. Ele tá de volta. Tá bom, então. Próximo episódio, mano. A gente dá sequência. Tá difícil. Tá maneiro a série. Tamo junto e até mais.